Olá pessoal, neste vídeo nós vamos ensinar como criar um grupo no Google. Para isso você precisa acessar o seu Gmail. Depois de acessado, você deve clicar em Mais e em Grupos. E em seguida você clica em Criar um Grupo. Agora você deve dar um nome ao seu grupo. Automaticamente ele já cria o endereço de Gmail para o seu grupo. E também o endereço do grupo na web. Aqui você deve escrever a descrição do seu grupo. Logo abaixo, você tem algumas opções e você deve escolher de acordo com as características do seu grupo. No nosso caso, nós vamos escolher em Restrito. E nessa opção, as pessoas deverão ser convidadas para participar do grupo. Você clica então em Criar este grupo. Se esta tela aparecer, você deve digitar esta palavra que aparece para você. E clique em Criar este grupo. Nesta tela, você tem duas opções. Adicionar os membros, e onde as pessoas convidadas deverão confirmar sua participação no grupo. Ou adicionar membros diretamente, onde não é necessário esta confirmação. No nosso caso, nós vamos adicionar membros diretamente. Clique aqui, portanto. E logo em seguida, você deve escrever uma mensagem de boas-vindas para os membros que você acaba de adicionar. Clique em Adicionar membros. Agora, você clica em Visitar seu novo grupo. Aqui estão todos os membros que você convidou para este grupo. E do lado direito, nós temos algumas opções, como Discussões. Nesta tela, você pode ver todas as mensagens que foram enviadas para o grupo. Na opção Membros, você pode verificar todos os membros que fazem parte deste grupo. E logo abaixo, você pode adicionar ou convidar novos membros. Nesta opção, sobre este grupo, você tem algumas informações do grupo que você acaba de criar. Como, por exemplo, o e-mail do seu grupo. Por enquanto, é só eu. Obrigada. Por enquanto, é só eu. Obrigado.